Hahahaha 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 O fete sacode, balança, contínua Na noite das bruxas, a verde rapina Que observa todos seus passos Com calma articula planeja Feitiços na capra dos estranhos Parafilia, proteja seus filhos E suas filhas, estibolagem e bicho papão Sou totalmente perversa, pessoas vivam a primeira conversa Doces ou travessuras, doces ou travessuras Não falem com estranhos, não aceitem Luzema, veneno, mas morra, loucura, tortura No quarto escuro, abafa o barulho da casa monstro sente Silêncio dos inocentes, criatura devassa, doente Repugnante e afindecente, pedófilo, filho da puta Se enche tudo bebendo um drink Se masturba no gore, macabro, bizarro, criança agoniza no link Tô só travessura, tô só travessura No crote macabro, seu celular que vete perverso, assustador O jogo se inverte, abusador Violentado com cabo no rabo, o tator me diverte Tocando terror, aguenta firme, não desmaia não É só o início, seu lixo doente, mutilação Cortando suas partes, jogando no chão A cura perfeita pra sua perversão, filho da puta, desmaia não Esmago seus dedos a marteladas, lembra dos cliques no xplay Seus links nojentos de pedofilia No fórum secreto, mas eu te achei Tô seu travessura Tô seu travessura Filho da puta Filho da puta Doce ou travessura, doce ou travessura, doce ou travessura Filho da puta, filho da puta Eu vou pegar uma pedra, eu tenho o chance de encontrar ele Ele é um prazer, porque eu vou te ensinar, mas eu vou te ensinar Anti-Folta, habe Nägel mitgebracht, mit dem Hammer schlag ich sie in seinen Kinder wickelnden Zack Er hört, wie ich drüber lach und sein Leid in mich erfolgt Und ich mach, dass er das, was er da bereut Vergriffen an den Kids, die sich nicht wehren können Jetzt wirst du aufgeschlitzt, dafür geschickt zur Hölle, wo du dann auf ewig brennst So wie du es verdienst, unter Qualen, mir reicht es nicht, wenn man sie nur erschießt Nein, ein Kinderficker muss gefoltert werden, sein Wut fließen Und unter Qualen sterben, was ich werde, dann genießen Ich jag die Pedophilen, wie sie Kinder mitrieben Und genauso wehrlos sind auf sie, sollte ich sie dann kriegen Ich breche alle Knochen, trete immer wieder zu Und auch nebenbei gestorchen, niederweise fließt das Blut Ich fühle mich gut, lass raus die ganze Wut Alle Kinder wieder sicher, ich vernichte diese Brut Denn nur dazu sind sie gut, rauszulassen meine Wut Mit den Folterinstrumenten, ich vernichte diese Brut Ich bin da fließen Ich spierd vor drei Tchau, tchau.